Olá pessoal, vamos começar as classes de francês, espanhol e português. Vamos a seguir com Douglas. Empezamos com qualquer palavra. A próxima se diz, não é? Nós já fizemos essa palavra, Nouveau Né. De novo? Nouveau Né, se você quiser. Nouveau Né. Nouveau Né. Nouveau Né. Ok. Qual temok? Qual temok? Qual? Qual temok? Qual temok? Qual temok? É um jogador de futebol. Muito bem. Nouveau Né, é como um bebê. É um bebê. Ok. Infirmeira. Quê? Infirmeira. 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 Like a nurse? Exatamente. Ah, ok. Isso não é como um espanhol. Infirmeira. É o mesmo. Enfermeira. Ah, sim, certo. Eu esqueci disso. Em português, enfermeira. Ah. Enfermeira. 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 Como mantel. 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 Ou o... Taiba? Não. Não, não. Eu gosto muito. Não, não. Não, não. Como se fosse colchão. Em português, colchão. Colchão? Colchão. 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 Não, não. Colchão. Piga é porco. Piga é porco. Não, não. Para nós, colchão. Você diz colchão. O que é isso? O que é isso? Colchão. O que é o seguinte? José. Qual? José. Ah, José. José. É o nome. Aham. Muito bem. José. Em português. José. E José em francês. Aham. Eu sei. Também. Hum. Hum. Ventilator. 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 Turr. Turr. Aham. Ventilador. Em português. Ventilator. Ventilator. Perro. 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 Aham. É bom. Porque tem dois, você sabe? O ar, você pode fazer dois. Em espanhol. 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 Muito bem. Então. Você saiu com um... Todo mundo está bem, não? Sim. Eu já fiz um dos dois. As de francês. As de francês. De francês. Sim. Agora você. Pechincha. 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 Que é pechincha? Pechincha é negociación. Negóciar peso. Regatear. Sim. Ok. Isso é o mais difícil. 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 Lice. 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 Escola. Ok. Escola. Después. Again? Oh. She has to do this one. Ah, táé. Ah, fácil. Cajo. 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 Em espanhol. Carro. 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 Say it for the Portuguese one. Carro. French. Nuvone. 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 Como... Como um newborn. Ou como um baby. Ou como... Quando ele vem... O dia do seu bairro. Como um pequeno baby. Que é um newborn. Recém-nascido. Como um outro recém-nascido. Chuva. 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 Chu. 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 Chucha. 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 Chuva. Ah. Tienes em México. Tienes una... 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 Versión de Chuucha. Eh... Que... Que matou... La familia. Fue presa. Si. Yo peguei... Mesmo avión que él. Te juro. Te juro. Yo estaba... Yo morava em Manaus. Estava indo para São Paulo. Ahí entró la policía. Si. Entró la policía. Es muy famosa en México. Rana. Es una... Es una representadora. Cantante. Que... Estava envolvida en assassinato. Uhum. Yo no me lembro el nombre. Conoce? No? Ah, no... Ah, no... Yo no... Yo no ver. Mas... Tinha programa de crianza en México. Ahem. Que matou, no sé quién. Ahí tú. Entró la policía... Né? Ahí... Quine, quine? ¡Es muy famosa en México! No la conozco. Talvez alguém mais se conhece Chuva 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 Difícil É difícil Está chovendo muito Muita chuva Chuva Infermiere Enfermiere Enfermiere É Enfermiere 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 É meu problema Enfermera Em troco foi o mesmo Espanhol Abóbora Abóbora Quase Abóbora Abóbora